Arabo peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Eu nunca vou ver Tira sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Arabo peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que é sentada em mim Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Eu nunca vou sentir, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Eu nunca vou sentir, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Eu nunca vou sentir, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Eu nunca vou sentir, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, vai te aquecer atrás de mim Eu nunca vou sentir, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empirar esse rabetão Ela já tá louca Vai mostrar o peitinho pra mim Vai mostrar o peitinho pra mim Empirar esse rabetão Ela já tá louca Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empirar esse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim, dando pra você, não vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar em mim, dando pra você, não vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro, vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa que a sentada em mim Dando pra você Não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Dando pra você Não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco E all the night I'm waiting for you Cause it's my turn to find that everything's true And I know your love can make us brand new I won't let you down All tonight I'm waiting for you I won't let you down I'm trying to find that everything's true I won't let you down I know your love can make us brand new I won't let you down You don't let me down Olha pro peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse abertão, ela já tá louco Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim, eu nunca vou sentar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca Vai se aquece, entrar em mim, eu nunca vou sentar, vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim, empim nesse rabetão, ela já tá louca O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faz já que é sentada em mim Eu nunca vou se matando Tira sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca O peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim E pina esse rabetão Ela já tá louca Faz já que é sentada em mim Eu nunca vou se matando Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão Ela já tá louca Olha o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou ver Vou tirar sua louca Vai mostrar o peitinho pra mim Limpi nesse rabetão Ela já tá louca